O Parlamento Alemão votou a favor da legalização da canábis. Com a aprovação do texto proposto pela coligação do governo, a posse de pequenas quantidades ou o cultivo de até três plantas de canábis para consumo próprio passam a ser legais. A lei permite também a criação de clubes com um máximo de 500 membros destinados ao cultivo e distribuição de canábis, abertos apenas a residentes na Alemanha. Os planos iniciais para permitir a venda em lojas foram abandonados. O diploma passou com 407 votos a favor, 226 contra e 4 abstenções.